Música No ar, o FMT.ciência, um programa para você aprender mais sobre pesquisa, tecnologia, informação científica e a importância do saber popular. Hoje no quadro Conversa com o Pesquisador, vamos conhecer o professor doutor Mauro Miguel Costa, do Departamento de Física aqui da UFMT. Ele trabalha na pesquisa de novos materiais, caracterização de materiais cerâmicos para aplicações tecnológicas em rádio e frequência. Ficou curioso? Então vamos lá! Meu nome é o professor Mauro Miguel Costa, sou do Instituto de Física da Universidade Federal de Mato Grosso. Inicialmente eu vou fazer uma apresentação do nosso laboratório, que é um laboratório de caracterização de novos materiais. Esse laboratório hoje consta com equipamentos de ponta, para pesquisa envolvendo os novos materiais, e especialmente os materiais cerâmicos, que são os materiais que andam trabalhando ultimamente. E esse laboratório, ele conta com o microsópio eletrônico de varredura e sistema de raio-x. Esses dois equipamentos servem para a caracterização estrutural do material. Existe ainda o moinho planetário, é um moinho de bolas que funciona com alta energia, para a produção desses materiais cerâmicos, a partir de ossos cerâmicos básicos. Esse sistema, através de alta energia, é possível fazer síntese desses materiais, e produzindo um novo material que serve para pesquisa. Além do moinho, ele tem os fornos. Esses fornos são utilizados para fazer o processo de calcinação e sinterização. E temos também o sistema básico, que é o sistema de pesquisa, que é onde a gente produz esses materiais e faz a sua caracterização de elétrico, que é um sistema de impedância. Com esse sistema de impedância, a gente investiga algumas propriedades de elétrico do material, visando aplicações tecnológicas. Esses materiais cerâmicos, eles são produzidos visando aplicação em ressonadores e sistemas de radiofrequência. É importante salientar que alguns materiais apresentam alta constante de elétrica e precisa que esses materiais, quando são usados na base de micro-ondas, tenham também perdas baixas. Então, os materiais que envolvem cerâmicas ferro-magnéticas é importante e tem uma perda de elétrica baixa quando você pensa em aplicações desses materiais para antenas de transmissão. E a busca, que é uma busca incansante, na verdade é busca a materiais que apresentam propriedades elétricas e dielétricas e algumas vezes também magnéticas, e que esses materiais, uma vez com essas propriedades, apresentem baixo custo de modo que você possa colocar esses produtos no mercado. A principal aplicação desses materiais, em geral, é a aplicação em radiofrequência, ressoadores, radiofrequência, produção de antena para celular, sistema de avião e outras aplicações que necessitam de materiais que suportam baixas temperaturas e que não sofrem deformações quando passam por um processo de temperatura de baixa para alta e vice-versa. Hoje eu conto com o apoio do Grupo LOCEI, da Universidade Federal do Ceará, onde tem desenvolvido vários trabalhos em comum. Desde o final do meu pós-doutoramento, que lá foi feito, a gente vem trabalhando em cooperação e tem produzido vários trabalhos já em cooperação com eles. Além disso, e através do LOCEI também de Fortaleza, foi permitido que a gente aprovasse dois projetos a nível internacional. Um projeto com Portugal, onde tive a oportunidade de passar dois meses lá em Aveiro, na cidade de Aveiro, e recentemente um projeto aprovado com o México, Universidade Autônoma de Novo Leão, no México. Esse projeto visa a introdução de materiais poliméricos inseridos em cerâmica. Tem alguns tipos de cerâmica e apresenta alta porosidade. Em função dessas porosidades e em função também das suas constantes dielétricas serem elevadas, é preciso que há uma introdução de materiais poliméricos que tenham baixa constante dielétrica. No caso, nós vamos estar usando um polímero que é bastante conhecido, que é o PVDF. Esse polímero, uma vez inserido nessa estrutura dessa cerâmica, ele vai ocupar esses espaços e esperamos que as propriedades de elétrico desse material tenham significativas melhoras. Então, acredito que para início de agosto, eu devo estar indo para o México, onde eu devo ficar lá 20 dias, numa situação de como introduzir esses polímeros na matriz cerâmica. Uma vez isso, a gente consiga essa técnica de como introduzir esses polímeros na matriz cerâmica, esses materiais serão produzidos aqui e parte deles serão caracterizados também aqui no laboratório da Universidade Federal de Mato Grosso. Esses projetos, além desses dois projetos internacionais, eu tenho um projeto também aprovado na Fundação de Amparo da Pesquisa do Estado de Mato Grosso para estudar materiais magnéticos e dielétricos. Esse projeto está em fase final de encerramento e já tivemos um trabalho publicado em revista indexada em função das pesquisas realizadas nesse projeto. Aqui no grupo, nós não tivemos nenhuma patente. Como eu disse anteriormente, a gente tem um trabalho de operação com a Universidade do Ceará, com o professor Ceará de Sombra, lá tem produzido algumas patentes já. Como esse laboratório está em processo de implantação, ainda falta a instalação de dois equipamentos fundamentais aqui para caracterização elétrica desses materiais, nós não produzimos nenhuma patente. Mas acredito que com o laboratório em pleno funcionamento, é possível com esses novos materiais, principalmente envolvendo esse projeto do México, que saia alguma patente. Parabéns pela iniciativa, Viva Professor Mauro! O fmt.ciência de hoje fica por aqui, mas amanhã tem mais. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri A Universidade Federal do Mato Grosso foi criada no dia 10 de dezembro de 1970 e ocupa lugar de destaque entre as instituições federais de ensino superior do Brasil. A UFMT fica em Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso, na região centro-oeste. A cidade ocupa posição geopolítica estratégica, localizada no centro da América do Sul. É conhecida como o portal da Amazônia. O estado do Mato Grosso é único e rico em biodiversidade, onde você encontra quatro grandes regiões. O Araguaia, a floresta amazônica, o cerrado e o pantanal. Famosa por ser uma das cidades mais quentes do Brasil, graças ao seu clima tropical e úmido, Cuiabá é também conhecida como a cidade verde, por possuir diversas áreas arborizadas e de preservação natural. Há dois anos eu quase perdi meu filho para a dengue. Uma das piores sensações que eu já tive na vida. Mas com um susto descobri quantas pequenas ações são importantes. Isso porque combater a dengue é muito simples. Qualquer pessoa pode tampar uma caixa d'água e não deixar a água parada. Mas por ser tão simples, parece que as pessoas esquecem. Por isso hoje eu cuido do meu quintal, reúno com os meus vizinhos e cobro deles essa postura de combate. Dengue. Se você agir, podemos evitar.